E aí mulheres, voltamos com o nosso programa ao vivo, o primeiro ao vivo de 2019 e olha essa mesa. É verdade. É um festival de pão de queijo. De pão de queijo, exatamente. O que a gente tem aqui, Marcelo? Explica um por um, por favor. Vamos lá. Nós vamos, eu vou começar pelo que nós vamos fazer daqui a pouquinho, a receita. Tá. Que é o bolo de pão de queijo com calabresa. Que é esse aqui, que daqui a pouco nós vamos passar a receita. Tá. Mas também tem uma variação dele, que é ele sem... A calabresa. A calabresa. Que aí a pessoa também pode colocar ou a calabresa, ou colocar um pouquinho de presunto, ou um peido de peru, ou uma salsinha. Ou nada, como é esse aqui. Tá. É uma receita simples, Rê, e é receita de vó. A dona Maria que me ensinou, lá do litoral norte, ela falou assim, olha, faz a receita que é muito simples, fácil de fazer. Que bonitinha. E é realmente fácil, uma delícia, pra comer com cafezinho à tarde, é uma delícia. Com geleia, já tô imaginando eu. Eu gosto dele quente, com geleia. Delícia. Adoro. Eu gosto com maionese, as pessoas não gostam muito, mas eu gosto. Eu gosto. Com maionese também. Eu gosto. Fico meio assustada, mas eu adoro. Esse aqui. É uma massa de pão de queijo, Rê, só que não vai ovo e nem óleo. Aí a receita vai ao polvilho, o sal, o queijo, que pode ser parmesão, meia cura ou só mussarela. Normalmente o mussarela seria mais barato dos três, né, Rê? Então pode ser feito só com ele, também não tem problema. E serve pra fazer pizza. Isso. E aí coloca creme de leite. Tá. Então vira uma massa versátil pra você fazer a pizza, como eu fiz aqui. Ou uma outra coisa, que é essa baguetinha que fica uma delícia também. Com a mesma massa? A mesma massa, só muda o formato que você faz. Que legal, mas é. Uma eu fiz um pãozinho no formato de baguete, a outra a gente abre ou com rolo ou com a mão mesmo sobre um plástico. Faz a pizza. E faz a pizza. E outra, pizza de frigideira. Então você nem no forno ela mais. Se resolve tudo no fogão. Você põe um fiozinho de azeite, vai tostar de um lado, vira o outro lado com molho. E o hambúrguer? Hambúrguer, esse é o pão de queijo feito de polvilho azedo. Tá. Na verdade existe dois tipos, né? O polvilho azedo e o polvilho doce. O doce, ele tem menos fermento, então ele cresce menos. O doce. O doce. O azedo, ele é mais, deixa o pão de queijo mais fofo e mais aerado. Por que que as receitas pedem os dois? Um faz com que ele fique menos forte no sabor de polvilho e o outro faz com que ele fique com aqueles buraquinhos da massinha, que é o que nós, quase todos os nossos tem aqui. O de hambúrguer, que é aquele formato que a gente fez, é o pão de queijo tradicional, sem nenhum condimento, nenhum tempero, só que aí a gente monta o hambúrguer. Tá. E aqueles três ali pra finalizar? Tem aquele que é com erva doce, esse mais compridinho, que é a chippa. 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 É um diferencial do pão de queijo. Tá. Ele é feito mais com polvilho doce do que com polvilho azedo, por isso que ele fica mais durinho por dentro, mais sequinho. E os outros, né? O do meio é com goiabada e o outro é a chippa normal, sem também nada. E também tem um outro que a gente provou escondidinho aqui, que é o com bacon e com calabresa também. Delícia. Vamos fazer? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Vamos fazer. Aí você vai dando os detalhes enquanto você vai, que é mais fácil. E vamos explicando mais coisas, exatamente. É mais fácil de humorizar, né? É verdade. Sim. Bom. Vou dar os ingredientes. Bora lá. A gente vai fazer, então, pão, bolo pão de queijo do Marcelo Farias. Para essa culinária, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Três copos americanos de polvilho doce. Quatro ovos. Meio copo americano de óleo. Um copo americano de leite. Uma colher e meia de sopa de fermento. Duzentos gramas de mussarela. Cento e cinquenta gramas de linguiça toscana picada. Dois dentes de alho. Duas colheres de sopa de manteiga. E duas colheres de sopa de mostarda. E eu já começo te pedindo desculpa, que eu falei Marcelo Farias, mas é Marcelo Faria. Não tem problema. Perdão. Vamos começar? Vamos lá. Nós vamos começar, Rê, pelo recheio. Então, qual que é o recheio? Linguiça. Vou lavando as minhas mãos. Tá bom, não tem problema. Eu também vou lavar junto com você depois. A manteiga, o alho e a mostarda. Como eu falei, né, Rê, pode trocar o recheio pelo que a pessoa gostar. Ou, como eu falei também, pode não colocar nenhum recheio. Sem recheio fica gostoso. Fica bom também. Então, não tem problema. Deixa eu lavar a minha também, Rê, porque nós vamos mexer com a linguiça. Você está usando a linguiça. É a sua preferência ou você escolheu pelo preço ou por algum outro motivo? Na verdade, eu não gosto daquela defumada. Eu acho ela muito salgada. Tá. Então, essa também vai ser um pouco mais salgada, porque não é na fresca, né? Fresca só em sítio, interior, você encontra. Mas esse aqui é menos salgado do que aquela defumada. Eu tiro a pele, eu lavo a linguiça e ainda assim ela fica um pouco salgada. Então, eu prefiro essa. Mas se gostar daquela, pode usar aquela também. Tá. Pode usar... Fez o Natal, a gente faz muito pernil, faz peru. Sobrou, desfia e recheia também. Então, é tudo aproveitando o que tem na geladeira. Deve ter sobrinha congelada ainda. Sempre tem. Aí, só uma coisa legal, está pedindo copo americano, mas é muito legal também as pessoas saberem o seguinte. Ah, Marcelo, eu não tenho copo americano, mas eu tenho um copo que eu uso para tudo em casa. Essa receita é muito... A gente costuma falar, quando a gente tem xícaras, colheres, de receita tipo caseira. Tá. Quando a gente pesa, a gente torna a receita um pouco mais adaptável para o sistema de faculdade, restaurantes. Certo. Que inclusive você evita perdas e tudo mais, é mais fácil. Mas, Marcelo, então como é que eu faço se eu não tenho copo americano? Você pega um copo padrão. Essa é uma xícara que eu uso em casa. Então, se eu usar essa xícara, eu posso não usar o copo americano e uso essa xícara no lugar. E aí, usa para tudo? Para tudo. Para o leite, para o óleo e para o polvilho. Perfeito. É fácil assim. Tá. Não tem o menor? Vou usar o menor. Então, é só ter ele para os três ingredientes. O importante é manter a mesma medida. A mesma medida. Certo? Certo. Então, essa linguiça vem desse jeito, na tripa. Então, a gente vai tirar ela da tripa e depois dar uma picadinha. Pode também processar. Mas, acho que fica muito quebrado. Então, assim você precisa ir mais a linguiça. Exatamente. Então, nós temos aqui uma faca de serra. Deixa eu tirar aqui e cortar a tripinha. A gente corta ao meio e abre ela. Essa é a intenção mesmo, tá? Faz isso. Faz isso. Vou deixar a faca aqui. E aí, agora é o que eu falei, tá? Por isso que eu lavei a mão, para a gente poder lidar com ela. Você tira daqui de dentro mesmo, tá vendo? Tira a linguiça mesmo. Aqui, na verdade, foi feito isso antes. Colocou a carne e a gordura dentro da tripa. A gente está tirando tudo para poder utilizar. Exatamente. Se encontrar alguém que não coloca, melhor ainda. Já é mais prático para vocês. Aí, vamos tirando, Rê. Eu acho legal, quando a gente fala de pão de queijo, Rê, a gente ter a noção de que a gente pode tanto usar polvilho azedo quanto polvilho doce. A maioria das receitas pedem meio a meio, exatamente. Um para deixar ele com gosto menos, porque o azedo é mais forte, o sabor. Então, repete para mim, por favor. O doce tem menos fermento. Isso. Portanto, cresce menos e fica mais fofinho. Isso. O azedo tem mais fermento, cresce mais. E deixa com aqueles furinhos no pão de queijo que a gente procura, aerado. Você prefere mais maçudinho ou com mais furinho? Mais maçudinho. Eu também. Neste caso. Sempre. Para chocolate, eu prefiro o mais aerado. Para chocolate. Está vendo que tudo na vida depende da situação. Exatamente. Verdade. Não tinha pensado nisso. Então, tirei e agora nós vamos cortar, tá, Rê? Para cortar, é só você ir com uma faca, ó. Isso. Obrigado, Rê. Ó. Na verdade, o principal aqui, Rê, é mais você quebrar a gordura. Está vendo? Aqui fica muito grande. Porque a carne mesmo não fica tão grande assim, tá, ó. Eu foco na gordurinha atrás também. Isso, ó. Só ir picando, certinho. Não precisa tirar também a gordura, né? Não, pelo contrário. É legal deixar uma gordurinha, Rê. E aqui é legal, porque como nós vamos refogar ela ainda, e não vamos colocar nenhum tipo de gordura, a não ser a manteiga, se eu colocasse um óleo, ela ficaria muito gordurosa. Tá. Mas com a manteiga, como é só um pouquinho de manteiga, essa gordura ajuda na hora de refogar. Perfeito. Então, não precisa tirar, não. Pode deixar aqui, sem problema. Ó, é só picar um pouquinho mesmo, também, Rê. Se a pessoa tiver preguiça ou quiser fazer maior quantidade, pode passar no processador, sem problema nenhum, tá, ó. Prontinho. Mas essas medidas que você passou, dá um bolo grande. Dá, é aquele grandão mesmo que dá. Um bolão, é. Aí a pessoa fala assim, mas ele fica tão bonito. Tá até falando com o José aí em casa. Aí, mas ele fica tão bonito, não foi, não se tirou e... Porque eu estou usando o doce. Tá. Então, polvilho doce vai fazer com que ele não sustente tanto o peso. A hora que sai, ele sai todo fofão. Isso, tirou ele, dá uma murchada. Ainda mais, Rê, porque a gente tá lidando com o recheio. O recheio pro fermento, ele não sustenta, aí ele pesa. Se for o outro, você pode ver que o outro tá maior do que o que não tem recheio. Porque, consequentemente, não tem a calabresa que faz a massa pesar. Perfeito. Vamos refogar, então. Opa. Nossa, a gente já voltou com sabores bem brasileiros, né? Sim, sim. Pôr no pão de queijo com linguiça e depois torta gelada de banana. Bem brasileiro mesmo, é bem legal. É bem legal isso. Manteiga. E a maioria também faz receita de pão de queijo, Rê, faz com queijo tipo meia cura. Porque, na verdade, tradicionalmente é feito com queijo tipo meia cura. Mas é como eu falei, né, Rê? A pessoa pode usar o qual ela gostar mesmo. E o que tiver ao seu alcance. E o que tiver ao seu alcance. Mas, normalmente, o meia cura sempre é um pouquinho mais caro o valor, né, Rê? Agora, a mussarela sempre é mais acessível, então é mais fácil fazer com ela mesmo. E fica bom. Ah, uma coisa legal. Se você vai usar a calabresa, a linguiça, como ela tem gordura, o seu bolo de pão de queijo vai ficar molhadinho. Tá. Aí você pode usar o queijo tipo parmesão. Que é seco. Se eu não for colocar a linguiça, aí só utilize a mussarela. Senão fica muito seco. Muito. Inclusive, fica desfazendo o pão, o bolo. Então, parece que faltou. Porque tá muito seco. Então, se for só o recheio... Mussarela. Mussarela. Se for com o recheio... Fica até mais barato. Claro. Vamos misturar aqui. Já voltou da aula? Voltou de férias? Ah, voltamos hoje, inclusive. A escola volta. Ah, é? Hoje só estamos fazendo os ajustes lá de limpeza, de organização. E a escola volta a partir de quarta-feira com força total. Força total. Eu também depois vou ensinar, no meu Instagram vai estar o local onde eu vou ensinar a fazer esse bolo também, no workshop também, esse mês, dia 23. Então, se a pessoa também quiser ir lá me ver, não tem problema que é gratuito, é só se inscrever. Qual que é o seu Instagram? É arroba chefemarselofarias. Chefe com F mudo. Chefemarselofarias. Aproveitando também. Vamos aproveitar? Falamos com a Michele do fã-clube. Fofa. Essa menina é um doce. Não, é. E não, fora o fã-clube, é muito atencioso com a gente, né? É, eles estão. É muito, muito incrível. Todo o nosso amor e gratidão ao fã-clube Gazeta Mulheres FG. Exatamente. Eu vim aqui, aí... Amamos vocês. Depois eu fui ver que ela postou uma foto minha, eu fiquei tão feliz, assim, agora eu faço parte mesmo. Eu vi. E ela postou, então eu faço parte. Depois do programa, é só ir lá no fã-clube, no Instagram e no meu também, que eu vou sortear uma pasta de utensílios. Aí a Michele vai passar todas as regras direitinho, como funciona, pra você colocar todos os utensílios na pasta, carregar pra lá e pra cá. Ai, deve ser bacana essa pastinha. É bem legal, bem legal. Depois a Michele vai colocar todas as regras direitinho lá. Então, acabando o programa. Acabando o programa. A Michele vai postar tudo bonitinho. Instagram. Arroba Gazeta Mulheres FG. Exatamente. Que é o Instagram do fã-clube da Mulheres. Aqui é só refogar um pouquinho. E é também, o que eu achei engraçado, depois que eu tava falando com o Vitor sobre a pauta, não parece que tem tanto pão de queijo assim, né? E que dá pra fazer tantas coisas. Com pão de queijo? É. Eu fiquei abismada com a mesa que você montou. É, porque a gente acha que é só tradicional, a bolinha pequenininha e acabou. Ou tem um molhinho pra você molhar. Mas então, boa. Já que você tocou nesse assunto, essa massa que você tá fazendo aqui com a gente, com essa massa eu faço o bolo recheado ou sem recheio? Certo. A pizza? Faço. A pizza, se eu fizer a pizza, eu vou ter que colocar na frigideira igual uma panqueca. Sim, mas a receita é a mesma. Não, porque essa massa fica mais mole. Olha, a da pizza não vai nem óleo, nem leite e nem ovo. Vai só creme de leite de gordura. É a mesma receita sem óleo, leite e ovo. E coloca creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, só isso. A pizza. Exatamente. A massa fica mais parecendo com um pão, mais sequinha. Tá. Porque senão você não consegue dar o formato na sua mão. Aí ela fica molhinho igual uma panqueca. Então, e pra fazer... Agora o de forminha, aquele que eu falei que as pessoas mais fazem em casa, que eu acho o mais... Minha mãe sempre fazia, inclusive. É, sem receita aqui. E ele fica mais borrachudo, é mais molinho. E como você não precisa enrolar, é só colocar na forminha untada com óleo. É o mais prático de todos. E é essa receita. Pode ser essa receita, sim. Tá. E com recheio, sem recheio. O cheiro tá muito ruim, né? Nossa Senhora. Agora nós vamos colocar uma mostarda. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta, se não gostar... Ó, aqui, inclusive, eu não coloco nem sal, porque já vai... Já tem o queijo, já tem sal do queijo. Eu não tô usando parmesão, mas tô usando mussarela. Então, a linguiça tem sal. Então, eu prefiro não colocar. Mas se quiser, coloca uma pitadinha, tá aí. E nem alho, né? Hã? Nem alho. Alho eu pus, eu não pus cebola. Ah. Mas pode também não colocar o alho, pode colocar a cebola no lugar. É alho? É alho, alho picadinho. Pode colocar os dois. Pode não colocar nenhum dos dois, se não quiser. É o que eu falo, né? É legal você ensinar e a pessoa saber que pode fazer no paladar dela. Sim. Tem gente que não come cebola, tem gente que não come alho. Meus cunhados mesmo, Márcia e Aline, dizem que não comem cebola. Foram lá em casa, no aniversário de José, eu fiz uma farofa com cebola ralada e nem perceberam que tinha cebola. E acharam uma delícia. Uma delícia. Nossa, uma farofa deliciosa. Isso acontece muito no fim do ano, né? Muito. Isso acontece muito. Mas ela foi uma fofa, ela fez maionese e não colocou azeitona, que eu não como azeitona. Você não come azeitona? Não, de jeito nenhum. De jeito? Eu não falo mais porque é sabor, eu falo que é alergia. Porque você fala que é sabor, a pessoa fala, como é que você não come azeitona? Então você fala que é alergia. Você fala que tem alergia. Ah, alergia é perigoso, mas ela não come mesmo. Aqui tá pronto, vê. Vamos fazer a massa? Bora. Vamos trazer a tábua pra cá, que a gente fica ali. Ah, e o liquidificador. Isso. Feliz ano novo, o liquidificador. Tem que ser carinhoso com ele, né? Quem conhece, entendeu. Eu sei. Inclusive, eu trouxe até um pouquinho de leite, que se ele ficar com um pouco de preguiça, porque tava de férias, a gente já tem aqui pra dar um... Eu vou dar uma ajuda pra ele. Vamos lá. Óleo. Perdão, quem? Pode ser o óleo que a pessoa gostar, tá? Eu não gosto de usar de soja, porque tem muito gosto. Aí pode ser girassol, milho, canola, qualquer pessoa gostar, tá? Mas também, quem gosta de usar o óleo de soja, pode. Não tem problema. Aqui você tá usando qual? Esse é de milho. Leite. Os ovos já quebrinhos, pra gente não ter uma surpresa, tá? Vamos só? Ajudar aqui pra ele não espirrar na gente, né? Aí, pronto. Aí, o ovo vem com duas gemas. Tá lá. O queijo. Esse, no caso, como eu falei, é mussarela raladinho. Se você vai bater, ele não precisa ralar, tá? Eu ia perguntar. Porque aí, o listificador faz o nosso trabalho. Tá. Não tem problema nenhum. Muito bem. O fermento, por último. Então, primeiro, eu vou bater um pouquinho esses ingredientes, dou uma misturadinha. Depois, eu ponho o polvilho e, por último, o fermento. Perfeito. Tá? Vamos lá. Agora é com ele, né? E com a sorte. Prontinho. Eu sei que eu tenho que levantar, né? A tampa que é firme, pronto. Muito bem. Polvilho. Então, lembrando que este é o doce, tá? O polvilho doce. O polvilho é uma coisa parecida com o amido de milho. Qualquer coisa que você mexe com ele, ele espalha com uma facilidade que suja todo lugar. Exatamente. Ó, e o que eu recomendo? Ó, coloquei um pouco. Aí, nós vamos bater ele. Depois, a gente coloca mais o outro restante. Tá. Vamos lá. Tá bom. 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 E agora vai o restante. Eu comentando que eu ia vir aqui hoje, aí eu falei assim, nossa, nós vamos falar sobre pão de queijo. Como assim? Então, tem um. Pois é. Tá vendo? É muito engraçado, né? Temos aqui um festival. Acertamos hoje o Vitor. Acertamos muito. O Vitor, o olho arrasou. Tá todo mundo moreno, tudo isso? Tá todo mundo bronzer. É muito engraçadíssimo. Tutu está irreconhecível. Depois eu chamo ele. Super nomeado. Depois eu vou dar um jeito de chamar o Tutu, só pra você ver o bronze. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gingar, sem vulgariza, pra sua camisa, sem economiza. Vou misturar. Aí, ó. Mesmo assim, eu coloquei um pouquinho de leite e tem um polvilho aqui grudadinho, tá vendo? Então, pera lá. Quantidade de leite depende da minha receita na hora. Vamos lá. Tá pedindo três copos, é isso, Rê? Só uma minha ajuda. Não lembro de cabeça, mas eu tenho aqui a ficha. Aqui, ó. Por favor. Um copo. Eu coloquei mais um quarto de copo aqui. Então, o copo de leite americano, não põe óleo, põe leite. Isso, isso. Meio copo de óleo. É, não corrige com óleo, corrige com leite. Isso mesmo. Tá. Melhor, tá, Rê? Não precisa ser o óleo, não. Pra deixar ele mais gorduroso, não precisa. Ó. Só dá uma ajudinha pra ele aqui, Rê. E ele não tá com preguiça, não. Ele tá bom hoje, tá? Então, é só porque o polvilho é muito seco, ele absorve muita água mesmo, normal. Tá. Ah, lá. Foi. Foi. Muito bem. Vamos colocar agora. Opa. Aí. Agora parou. Opa. E o fermento. Vou tirando tudo isso, tá bom? Tá bom, obrigado, Rê. Se a pessoa também tiver muita dificuldade, Rê, é só misturar na colher também. É só misturar com a colher, não ter um lembro nenhum. Tá certinho. É só absorver totalmente o amido, você vê que o amido, desculpa, o polvilho, você viu que não tem mais polvilho nenhum sobrando, tá perfeito. Tá. Pronto. Opa. Agora é a hora, né? É, é puxa. Isso. Aí eu vou pedir pra você mostrar, pra eu tra a textura da massa, por gentileza. Vamos lá. Só puxar, né? Isso. Vamos lá. Que fica bem líquido. Também tá bronzeado, hein? Pra que nós tá viajado? Olha lá, baixa um pouquinho mais. Mas sim. Aí. Tá vendo, esse é bem cremoso, então ele é bem de potinho mesmo. Tá. Por isso que a gente vai colocar ele na assadeira. Tá. Certo? Enquanto você pega a assadeira, eu vou falar tudo que a gente vai ter no programa hoje. A gente vai ter Astrologia, claro que vai, com a Leny Almeida. A previsão astrológica para este ano todo. Vamos ter a torta gelada de banana com o Antônio Neto, delícia. Vamos ter música, Negrito de Júlia, já que vai começar com o alto astral. Vamos ter André Rezende? Claro que sim. Segunda-feira sem André Rezende? Não é segunda-feira. Vamos ter... O André vai falar de cosméticos naturais. Olha que legal. Vamos ter o doutor Leandro, que vai falar sobre sintomas neurológicos que pioram no verão. Por exemplo, dor de cabeça, ardência. O Bernardo estava falando, que ele sente uma dor de cabeça no verão e tal. A gente vai conversar com o doutor Leandro sobre isso. E vamos ter também a tia, o Fefito e os meninos, Edu e Fido, Diva Depressão. Segunda-feira, delícia. Pra começar, começa bem. Vamos lá, Re. Untada. Untada. Aqui eu untei com farinha e manteiga, mas você pode untar com o próprio polvilho. Por que eu não gosto do polvilho? Porque vai ter resíduo de gosto dele depois. Mesmo assando, fica um resíduo do gosto do polvilho. Então, a farinha é o melhor recurso de você não ter gosto de nada depois. Perfeito. Vamos colocar a massa. Olha como ela é bem cremosa mesmo, Re. Essa imagem é ruim, né? É uma receita fácil, hein? Eu falei pra você. Só bater no liquidificador. Aí você pode parar aqui um pouquinho e fazer o truque. E se eu fizer sem recheio, põe tudo? Tudo de uma vez, exatamente. Aqui você vem com o recheio. Agora, tá vendo como tem gordura da manteiga? E é gordura. Mostra ali. É gordura da manteiga e gordura da linguiça também. Então, são as duas. Por isso que eu falei pra você corrigir aqui com óleo, vai ficar muito oleoso o bolo. E não fica bom. E fica pesado. Tá? Aí aqui a gente vem com a linguiça, ó. E vamos colocando o recheio nesse bolo de pão de queijo recheado com... Vai colocando com delicadeza, né? Isso. É só pra não espirrar, Renan. Nem em você e nem em mim. Um pouquinho mais aqui. Aqui, como é um recheio que ele tem bastante água, não tem problema nenhum que ele vai ser absorvido pelo bolo, tá? Então, não tem problema. E se eu estiver fazendo só o de forminha, daqui pras forminhas untadas? Untadas com óleo. Só óleo, não precisa farinha. Só com óleo. Você sempre deixa um dedinho a menos, porque ele cresce. Então, com essa receita, a gente tem aqui três variações. Três variações. O bolo com recheio, o bolo sem recheio e o de forminha. Sim, sim. Que também pode ser com recheio ou sem? Pode, também pode. O que eu falei pra você, o de forminha pode ser exatamente igual esse aqui ou também com outros recheios, né, Rê? Sempre salgado? Olha, eu nunca fiz ele doce, Rê. Mas o que pode ser feito? Se tem o pão de queijo com goiabada, aqui você pode colocar pedaços de goiabada também. Ai, delícia. Então, aí já faz... Aquele que você fez é outra massa? É outra massa. Aquele, esse que tem goiabada, Rê, ele tem polvilho doce e polvilho azedo. Meio a meio. Meio a meio, pra justamente ter a cremosidade de um e o fermento de outro. Vou mostrar. Pode mostrar. Ah, dá pra ver que a textura é outra? Sim, sim, sim. Ai, que delícia isso. Ó. Olha que máximo agora. Essa você arrasou. Obrigado, né? Com vontade, né? Fiquei, fiquei, fiquei. Liquidificador? Nossa, tá muito bom o liquidificador. Meio azedo? Meio doce, meio polvilho azedo, meio polvilho doce. Nossa. Uma xícara e meia de um, uma xícara e meia de outro. Hum. Aqui, Rê, está prontinho. Só levar pro forno pré-aquecido a 180. As pessoas, às vezes, com pressa, Rê, querem colocar no forno muito alto. Não coloque no forno muito alto, senão ele vai queimar muito por fora e não vai cozinhar por dentro. Outra coisa. Coloquei no 180, normalmente 40, 50 minutos, Rê. Aí tem aquele teste da faca ou do palitinho. Aí a pessoa coloca a faca, ela tira e fala, nossa, tá úmido. Não tá bom. Está bom. Por que que tá úmido? A gordura. A mussarela. A mussarela. Ela vai deixar o bolinho úmido, por exemplo, pra não ficar seco, igual aquele que eu falei pra você com parmesão. Então, quando que não está bom? Quando sai a massa. Isso. Se eu tirar a faca e tá toda besuntada de massa, aí eu preciso deixar mais tempo. Tá. Mas quando eu ponho a faca, só a pontinha dela tá molhadinha, o bolo tá pronto. Em média 50 minutos. 180 graus, já pré-aquecido. E aí ele vai ficar bem alto como o nosso ficou. E quando a gente tira, por causa do recheio, ele dá uma murchadinha. Tá. E pode servir quente ou frio. Quente ou frio. Com manteiga, com maionese, com geleia, com o que gostar. Vamos pôr no forno. Vamos. Vamos chamar todo mundo. Vamos. Ah, é aquela mesa alegre. Vamos pôr no forno ou você quer colocar aqui na cozinha de apoio? Ah, coloca na cozinha de apoio. Então tá bom. Então vamos só colocar aqui. Deixa eu pôr pra cá. Cadê todo mundo? É pra comer de verdade. Eu quero ver. Tá tão ansiosos que vão provar a comida. É pra comer de verdade. É porque a gente já fez essa degustação, gente. Eu também tava. E saudade de você. Saudade de mesa. Eu também tava. Olha que gostoso. Mesa cheia. Vocês conhecem? Marcelo, Clare. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Não faz isso. Você vai levar coelho a Dudu. Ah, é. São casados. Se pagar bem, a gente empresta. Olha, se pagar bem. Se pagar bem, a gente empresta. Tudo bom? Você pode sentar aqui. Vamos. Todo mundo pra mesa. Vamos. Ai, que delícia. Ai, tem pizza. Tem pizza também. É uma variedade, um festival de pão de queijo. Olha. Vocês chamaram as pessoas certas, viu, gente? Vocês gostam? Nossa. A gente gosta de qualquer comida. Desde que seja muita. Qualquer comida, desde que seja muita. Vocês não tem restrição nenhuma. Qual que a gente vai comer? Então, você pode escolher. A gente já comeu dois, né, Rê? Mas pode comer o que tem bacon, o que tem linguiça, o bolo. Ou aquela baguetinha que é vegetariana, que não tem carne, só tem uma cenourinha, um tomate, um alface. A pizza ou o hambúrguer, que tem cheddar. Hum, doce. Ai, que bom que eles têm um de casa. É, a gente pode, inclusive, levar depois do programa também. Ah, isso aqui também, que legal, Rê, que isso tem aqui. É de salsa, cebola e alho. Mas, gente, eu tô com o problema que a gente fez agora. Mas, você tem graminha, Fábio, por favor? Pode se servir. É de verdade. É de verdade. Não, não se faça um de rogado. Eu vou começar com essa aqui, que é levinho, eu acho. É leve. É uma introdução. É uma introduçãozinha, uma entrada. Eu tô de olho nele. Pega. Vamos, vamos. Vamos ver. Esse que vocês fizeram agora é o de queijo? De linguiça. Ah, o de linguiça, eu vou desse. Tudo é de queijo. Aquele é de queijo puro e esse é com linguiça. Olha pra aqui. Olha como é que fica aqui, olha. O de linguiça de goiabada, ó. Ah, tá maravilhoso, né? Tá bom de loja. Ó, é recheio pra valer. E ele fica, como ele falou, opa. E molhadinho. É, ó, tá vendo? Ele fica molhadinho, não fica ressecado. Espere lento. Gente, tá bem que eu não almocei. A minha melhor dica. Isso tá bom demais. De goiabada? De goiabada, pode ficar de goiabada. Um beijo dele. Só tomamos café da manhã. Acho que a gente já tava esperando, né? É possível, é que justo no dia que a gente vai, não vai ter. Poxa. Então, teve. Mas pode comer um beijo, não se faça o de goiabada. Ah, lógico que eu vou comer. Vocês assistem mulheres antes de gravar vídeo, quando vocês estão na tarde em casa? Hum, hum. Ó, a gente deixa a TV ligada pra comer de fofocas, ver uma receitinha. Isso é verdade. Eu conheci eles há uns três anos, quando a gente foi gravar um videoclipe juntos. Eles sempre falaram que assistiam. Videoclipe do quê? Do MC Queer. Nossa, parece um tempo, né? Falido, né? Não é? Não deu certo. Mas era um projeto único. Mas a gente deu o quê? Amigo, projeto único é quando não dá certo, você dá desculpa. Não, eu chamo o clipe. Era uma hora real, eu conheço, né? Era pra ser uma carreira, mas não aconteceu. Mas o clipe ficou maravilhoso, a gente tá belíssima. O clipe a gente tá belíssimo e ele tem uma boa proposta. A renda, o lucro com a música. E eu acho a música boa. Eu acho a música muito boa. Também acho. Você, né? Pelo visto que a turma, acho que não gostou, né? Não. Para, era divertida. A gente tá muito gatinha. Saudade. A gente se sentiu mega importante, porque, nossa, tamo num clipe. Né? Que legal. A gente conheceu um monte de gente legal. Conhecemos o Fefito, a Leona. A Leona. Nossa, que delícia isso daqui. Não tá bom? Maravilhoso. Pega o de queijo. Tá muito gostoso, gente. Pega o de queijo. Todo que eu comi. O que não tem. Esse aqui é só queijo? Que é o mais tradicional, né? Obrigado, Tia. Du, você quer também? Que eu vi que você já zerou esse prato. Não, eu tô olhando, gente. O que eu vou? Vai nesse. Eu vou no hambúrguer. Eu vou no hambúrguer. Pode ir? Para o hambúrguer. Pega tudo. É só cortar mais um pouquinho. Exagerada, né? Pega tudo. Mas olha esse hambúrguer. Calma, mãe. Tá cevando as crianças. Calma, mãe. Obrigado, Marcelo. Eu nunca comi hambúrguer de pão de queijo. Agora vai chegar o momento. Por quê? Mão. Mão. Eu tô comendo com o homem. Eu tô vendo ele comer de garfo e faca. É que a gente tá com o homem, né? A gente tem que fingir um costume, né? Não. Não é sempre. Aqui é igual a casa da... Olha, você vai abrindo assim, ó. Fingir um costume. Tem que fingir um costume, né, Tia? Olha como ele é. Eu acho, né, gente. Olhadinho. Esse de linguiça tá muito gostoso também. O de quente tá incrível, Rê. Você só tá me dando boas dicas hoje. Nossa. É um só inrealizado. Porque normalmente a gente tá em casa vendo isso. A gente fica com inveja. Porque não tem nada em casa pra comer. E morar sozinho é isso, né? Você não cozinha, gente. Só tem miojo. Aí você chega aqui e olha a diferença do negócio. Você sabe que tem gente que acha que é de borracha? Muita gente. Mentira. É? Não, todo mundo sabe. Eu achava também. Muita gente me perguntaram por. O que a gente faz com tudo que sobra? Come. E eu falei, quando sobra, quando sobra, no caminho a gente vai degustando. E distribuindo, as pessoas degustam. No caminho daqui até a cozinha eu já põe. Isso. Isso. São quilômetros de distância. Vocês acharam que era de mentira? Não, eu nunca pensei que fosse de mentira. Eu achava que fosse de mentira. Daqui não. Daqui não. É, daqui não. Da onde você já sabe que era de mentira? Ah, novela a gente sabe que é mentira, né, Vim? Da onde? Novela a gente sabe que é mentira. Não, quem é que veio aqui que falou que não era mentira? Nossa, é verdade. É o André Gonçalves. Mas é que nos anos 90, que tinha uma coisa de novela, você nem prestava atenção no prato. As pessoas estavam assim, ó. Só ouviu o barulho. E fingi que estavam falando de boca cheia. Sim, sim. Só que agora tem internet. Agora tem internet. Todo mundo investiga tudo. Ele falou que era... Catherine, né, Serlida? Catherine. Ah, é comida, gente. Aqui tem que comer com graf e faca. Isso tem. Quando me paro na rua pra perguntar, é sempre assim, vocês comem mesmo? É de verdade? A gente tá comendo. E é de verdade, gente. Se não fosse... Eu falaria aqui. Nossa, a verdade é maravilhosa. Tá bem gostoso. E o gosto também é bem bom de verdade. O que é esse? Da pizza? Esse é chipa. Esse não tem recheio, ele é mais durinho do que o pão de queijo. Então ele é mais seco e durinho do que o pão de queijo. A massa da pizza é pão de queijo? É pão de queijo. Tô chocada, gente. Isso eu quero provar. Eu já comi desse com frango uma vez. Então, na minha casa, se tiver assim, eu ponho na frigideira e esquenta. Frigideira e esquenta. Ô, Fih, você não vai nada? Não, tô refletindo sobre o quê? Ah, tá. Não, vai ficar aqui no chat. É, enquanto você reflete, pega um desse. Esse é doce, né? Você vai fazer valer a pena. Esse é de Goiabada. Obrigado. Quero provar a massa. Quem vê pensa que o Fih pensa muito, gente, pra correr. Não, é porque eu quero experimentar um de cada um. Você pode ver o que eu faço. Quero ver a massa. Ele é mais calminho, né? A massa da pizza. Ele é mais quietinho. Você é mais quietinho da dupla? Como fica? Não tem quietinho nessa dupla. Essa pizza. Não tem, gente. Um mais esperto que o outro aí. Eu acho que é formas legais de você utilizar o pão de queijo pra outras coisas. Né, tia, essa pizza? Tá. Tá maravilhosa. E de frigideira, que é mais fácil. E tá fria. Isso, imagina quente. Imagina quente, é. Nossa, essa pizza. É muito saborosa, muito saborosa. E a mesma massa eu fiz aquela baguetinha também. Nossa. Só o formato diferente. Você gosta de pizza? Se joga nessa. Vou pegar um pedaço dela. Se joga. É, vai pegando de pedacinho. Dá metade pra mim. Pronto. Tá. Ah, gente. Duas tá ávido. Vou fazer mais um pedaço. Mas pra ser bonitinho, eu vou fazer mais um pedaço. Só nem terminar lá. Mas tava morrendo de saudades desse momento. Tava morrendo de saudades dessa mesa. Tava morrendo de saudades de comer comida gostosa. Porque quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Delícia de culinária, delícia de mesa, delícia a sua generosidade aqui dividindo tudo com a gente. Muito obrigado. Vou dar as redes do Marcelo. Você encontra o Marcelo Faria no Instagram, no arroba chefe Marcelo Faria. Lembrando que agora, depois do programa, ele e o nosso fã-clube, arroba Gazeta Mulheres FC, vão ali dar um prêmio, um sorteio, uma pasta de utensílios. É um presente que eles vão dar. Então entra no Instagram do arroba chefe Marcelo Faria. Você também acha o Marcelo Faria no telefone 11 98051-5191. 98051-5191. Lembrando que agora, quarta-feira, ele retoma as aulas na escola. Isso, que o site é www.receitaria.com. Lá tem uma infinidade de cursos, são mais de 300 cursos, que eu já convidei e afirmo de novo, vocês precisam ir lá um dia. Eu vou adorar. Para fazer uma aula diferente. Vou adorar. Uma aula descontraída, é uma aula prática, inclusive, é bem legal para montar um cadáver especial para vocês, inclusive. Podia ir lá fazer um curso. Olha, agora que eu estou levando um efeito nesse que cozinha, eu estou querendo aprender a cozinhar para cozinhar para ele, eu vou fazer a aula. O Edu já está querendo marcar, fala. Não, eu acho que ele tem que ir, eu só degusto. Não, não vai. É porque o Felipe já cozinha melhor que eu, gente. Eu vou lá e vou de escola. Se eu for, não volto com nada, não. Você já aprendeu alguma receita aqui? Já. Que você fez? Já, já, mas há bastante tempo já, ó. Isso quando ainda era o programa antigo, já, mas já aprendi um manjar, uma vez que eu lembro, que eu guardei assim para a vida. Para a vida. Além de outras coisinhas pequenininhas, assim. Esse daqui é para a vida. Esse pão de queijo aqui, a minha mãe faz um muito parecido também, assim. Até estou lembrando dela. É bem demais esse pão de queijo. Eu não sabia essas outras variações, eu não conhecia. É bem demais. É bem demais, exatamente. Muito gostoso. E é prático, porque você fica lavando os negocinhos depois. As forminhas. A dona de casa já pensa na limpeza, né? Eu tenho um trabalho que vai dar para limpar. É um sacrifício limpar aquele negócio, isso aqui é muito mais prático. Mas se você cozinha... É muito debochado. Exatamente. Eu lavo. Edu, você é muito debochado. Não tem que falar que eu não lavo a louça, que eu vou em festa e garfo com vocês, né? Muito debochado, gente. E o look? Você não vai comentar os looks? Vocês não vão comentar os looks? De vocês? Não pode ser o meu. Deles eu não sei, porque... Tem que ter estômago, né? Faz migungar à vontade. Tem que ter estômago. Ah, o pefito, gente, é loja de departamento, essas camisetinhas. Pior que essa, é a loja de departamento. É a minha também. É real. É a minha também. As cruzinhas. Mas, gente, olha a minha bota, eu não posso falar de ninguém, olha isso. Eu quero essa calça. Não dá pra falar de ninguém. Eu já postei o look ali, todo mundo me criticando da bota. Massacrando. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai sentar na sala e falar dos looks do Globo de Ouro. Tá, a gente fala de vocês primeiro. Ninguém mandou pedir. Antes, eu queria acertar com o Tim. Tim, vamos acertar essa câmera pra gente fazer mais um pedaço bonitinho, que eu fiz torto. Vai. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Não, pra cá. Tá errado, Tim. Tá errado. Vai, de novo. Mais uma vez. Tem que ser certinho. Aê! A gente já se encontra. Dei suas redes, dei tudo. Tudinho. Faltou falar alguma coisa? Não, certíssimo, Rê. Obrigado. Mais uma vez, feliz 2019. Pra nós, obrigado. Muito obrigada por essa energia positiva aqui no primeiro ao vivo do ano, viu? Adoro, obrigado. Adoro vir aqui, é muito bom. Sempre um prazer te receber. Obrigado, Rê. Até daqui a pouco. Aproveita pra comer, viu? Porque depois é só doce. Tchau. 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 E aí